A gente está falando de um xodó do Atlético, vamos dar uma pausa aqui rapidinho para a gente ouvir um xodó da torcida do Cruzeiro. Está ao vivo agora, o Romero já está falando. Eu bem, né? Porque chegamos aqui juntos e isso é bom. E o Pedro Martins fez um trabalho muito bom nesse tempo, ele me ligou faz dois, três meses atrás. Eu falei, Pedro, deixa jogar o Mundial do Clube, que a gente tem aí pela frente, e eu vou para o Cruzeiro. A vontade de jogar lá é muito grande, eu sempre tive a vontade de voltar, só que talvez não era o tempo certo, né? O tempo era agora, eu fico muito feliz por isso, e o trabalho que o Pedro fez foi ótimo. A gente falava muito também do projeto que eles tinham para o clube para esse ano, e eu achei que encaixava justo nesse projeto. E desde o primeiro momento que a gente falou, fiquei com muita vontade de vir, então fiquei torcendo muito, por isso aqui dar certo. E com certeza a felicidade é muito grande. Romero, seja bem-vindo novamente. Bom falar com você, você contou uma história legal de um cara que sempre acompanhava muito, e o Nico falou isso, que vocês conversavam muito do Cruzeiro lá no Leão também, né? Você falava da experiência, da história, e ele trouxe isso para a gente também na entrevista. Como que é essa parceria de vocês dois, né? Acho que é um treinador jovem, mas que parece que conversa muito com os atletas, é muito próximo dos jogadores, ele gosta de estar mesmo ali querendo entender a cabeça do atleta e dá muita confiança. O que o torcedor do Cruzeiro vai poder ver nessa parceria de vocês dois? Sucesso, viu? Muito obrigado. E desculpa aí se o meu português não é muito bom, só que estou lembrando agora um pouco, começar a falar de novo. A gente conversava muito com o Nico, do Cruzeiro e do futebol brasileiro, né? Em geral. Mas eu falei muito desse time, porque o tempo que eu cheguei aqui foi muito feliz, a gente conseguiu grandes conquistas aqui no clube. E sempre falava que era um time muito grande, que ele ia ter a oportunidade de trabalhar aqui no Brasil. Eu não sabia que ia trabalhar no Cruzeiro, mas eu falava, se você vai para lá, tem que ir para o meu time. Mas conversamos muito mesmo, eu acho ele um grande treinador, muito preparado mesmo, tanto ele como sua comissão. E a questão da idade também é bom, porque ele tem muita energia, né? Tem muita caminhada ainda pela frente, muito tempo ainda para trabalhar. E eu sei como é que o Brasil aqui, o ano é degustante, então eu achava ele com muita energia para trabalhar aqui no Brasil. E conversamos muito mesmo de como que era o futebol aqui, que tem muitos jogos durante o ano e tudo. E acabou que deu certo, né? Na cabeça ele não estava, talvez, nessa hora vir para aqui, porque ele tinha mais contratos pela frente no Leão. Só que aí, o Deus preparou as coisas e chegamos juntos. Olha que legal, velho, gostei, gostaria dessas primeiras palavras aí que a gente acompanhou aí do Romero. Valor, eu queria levantar essa questão com você. Bacana, né? Ele tem exposto que ele já conversava com o Larcamon sobre o Cruzeiro, contava histórias do Cruzeiro. Possivelmente o Larcamon, na curiosidade dele de saber como que ia jogar no futebol brasileiro, como que foi trabalhar aqui, como foi conquistar aqui. É bom que o Larcamon já chega brifado, né? Pelo menos já conhece um pouquinho da história do Cruzeiro. Até um dos vídeos que a comunicação do Cruzeiro prepara, e aparece o Nico falando, ele comenta a respeito de que o Romero, entre aspas, ele não usa esse termo, né? Mas daí entendei que ele falava até demais do Cruzeiro, assim, de tanto da ligação mesmo que o Romero tem com o Cruzeiro. Enfim, então ele vai ser muito importante para a adaptação do técnico argentino. E é importante lembrar sempre na história do Romero. O jogador ainda tinha contrato com o Pumas. O Pumas não queria desfazer do Romero. Tinha ou... Leão. Leão. Leão, perdão. É porque Pumas... O Pumas é do Dineno, né? Eu estou transitando pelo futebol mexicano intensamente, Helder. Então, não era desejo desfazer do jogador. Existiam outras propostas e ele realmente, dessa vez, uma vez que já existiam conversas que aconteceram, inclusive o ano passado, mas dessa vez ele... É aquilo que a gente fala, né? Quando o jogador realmente decide ir para um clube, de uma maneira, assim, retilínea, não há nada que o faça mudar de ideia. Boa! Daqui a pouquinho a gente vai estar voltando.